Bom pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal. Desde já peço que você se inscreva e deixe seu like, compartilha com mais pessoas que estão estudando. E hoje vamos ver um modelinho aqui de controle de save. Vai ser a primeira versão dessa super dica rápida e conforme vamos passando, eu vou trazendo uma forma mais completinha de mostrarmos o valor que, caso você trabalhe com campanhas, assim como eu, trabalhe numa posição onde você tem muito investimento na parte de tráfego pago, então se você trabalha com meta, google ads, tiktok ads, tiktok, twitter no caso, então vai ser alinhado com o seu cliente um projetado mensalmente, então por exemplo aqui a gente tem um projetado por exemplo em junho de 10 mil reais, o cliente projetou esses 10 mil reais e cabe a nós, como estrategistas, fazer essa distributiva. Vamos investir mais em meta, em google, qual objetivo a gente tem, se é captação de leads, se é always on, se é consideração, então que fase do funil ele está. Mas aqui a gente tem um controle de serviço bruto, não passando e diferenciando muito pelo funil, mas sim como um todo. E a gente tem um projetado que é realmente o que foi alinhado com o seu cliente e o que você vai distribuir conforme você entende da estratégia, você definiu a estratégia. E aí você tem um executado, então desses 10 mil aqui ó, foi destinado 9 mil reais para meta e eu executei 4.208 reais e executei aqui por exemplo 896 reais para google de mil reais. Então o meu saving é realmente o cálculo entre a diferença do projetado para o executado. Então por exemplo, venho aqui, pego o meu projetado e subtraio pelo meu executado e de fato que, opa, espero os valores do número, mas na verdade é texto. Então peraí, deixa eu mudar esse tipo aqui. Pronto, ó, como vocês verem aqui, né, então projetado de 10 mil, a gente executou 5 mil e pouco, então sobra aqui 4 mil, 895 reais na carteira, né, então. Então a gente pode distribuir isso nos próximos meses também, conforme vamos alinhando nas sprints ou conversando com o cliente. Bom, e aí no final a gente tem o saldo, né, final ali do save, né, então quanto sobrou e aí a gente vê a relação do projetado com o restante, né. Então é muito importante que por exemplo, ó, a gente não gastou nada aqui nesse mês de julho, nem de agosto, setembro, então provavelmente que não teve campanhas rodando, né, mas tá aqui um exemplo de como você pode fazer essa gerência de orçamento. Ok, pessoal? Foi basicamente um dica rápido aqui pra vocês e até o próximo vídeo.